Jerusalém Nunca pode ser comparada Sua lua é feita de ouro E um muro cristal transparente Que foi feita por mãos de Deus E por isso não tem semelhante É cidade do Deus poderoso Onde vai habitar muitos crentes Os remidos por Cristo Jesus Vai demorar na época ou na mente Porque cidade maravilhosa Onde vai reinar a alegria Ali não haverá noite Porque o poder é a luz que alumia O Senhor da cidade santa É o nosso Salvador amado Morreu pregado na cruz do calvário É por causa dos nossos pecados Se tu quer morar nesta cidade É necessário o arrependimento Para ter um encontro com Deus É guardar os seus mandamentos Jesus disse na sua palavra O que basta é crescente Os que vivem de crer em mim Não morrerás eternamente Oh que cidade maravilhosa Não há luto, tristeza e nem dor Só é gozo do Espírito Santo A alegria, paz e amor E não há luto, tristeza e nem dor Eu vou dar o detalhe da vida de Jesus, nosso Salvador. Nasceu em Belém uma manjedoura e no Oriente a estrela brilhou. Em sabedoria, escatura e graça, foi crescendo o nosso Senhor. Com quase trinta anos que Ele foi batizado e o Seu ministério então começou. Não se disse que Ele sorria, e sim que Ele se alegrou. E ao ver a cidade de Jerusalém, então Jesus morreu. E ao ver a cidade de Jerusalém, então Jesus morreu. Jesus se orou pelo povo judeu, que sente o desprezo de Ti, pecador. Pregou o evangelho, ensinou as nações. Seu poder Ele demonstrou. Glória a Deus, Pai, a Jesus, meu Senhor. E ao Espírito Santo, Consolador. Não se disse que Ele sorria, e sim que Ele se alegrou. E ao ver a cidade de Jerusalém, então Jesus morreu. E ao ver a cidade de Jerusalém, então Jesus morreu. Quero contar o que muito não sabe, Diagos locais que Jesus cantou, Por anos interno e pregando o evangelho, que é o poder do libertador. O céu nasceu em Jerusalém, então Jesus morreu. O céu nasceu em Remedio da E em Nazaré, em que se criou, E lá em Cana, na Galiléia, o primeiro milagre é tudo melhor. Foi numa festa de casamento, Ele foi convidado, e ali chegou a mãe de Jesus. Dizem a Ele que não tem mais vida, e assim acabou. Ele disse pra ela o que nem eu contigo. A minha hora ainda não chegou, e foi ali com seu grande poder. Água em mim Ele transformou. Não foi somente esse grande milagre, que em Galiléia Jesus operou. Também na cidade de Jerusalém, Também na cidade de Jerusalém. Eu deixo bem clara essa grande cidade, que nos evangelhos se registrou. Nos grandes prodígios e muitas maravilhas. Que em seu ministério Jesus operou. Libertando os homens, Libertando os homens que estavam ofendidos, E purificando o mais vil pecador. Eu posso também dar o meu testemunho, Por que Jesus Cristo e Ricardo armou? Como foi no dia de Noel? Será na vida do Senhor? Senhor Jesus, Não dá uma vida a palavra de Deus. Estão rejeitando a mensagem da cruz. Naqueles dias, Naqueles dias que Noé pregava, O povo tomava e a obedeceram. Salvou Noé e a sua família, E veio o dilúvio e todo morrerá. O dia da vinda do Senhor Jesus, Muitos desmaiarão de terror, Por ter rejeitado a sua mensagem, E desprezado o seu grande amor. O Senhor Jesus é a nossa árvore. Nosso Senhor e bom protetor, Se queres ser salvo e subir ao céu, Somente Jesus é o todo o povo. Como foi no dia de Noel? Será no dia que Jesus virá. Estão pecando e descesse em mim, Mais grande desgosto um dia terá. Nós não cansamos de vos dizer, Que muito breve Jesus virá. Aquele que não subiu com o Senhor, Triste e chorando terão que ficar. No mar desta vida estás afogando, Sem alguém que te pode salvar, Dos teus pecados, Tristezas e dores, Só Jesus Cristo te pode livrar. Você não rejeita esse grande convite, Vem ouvir a voz do Senhor, Pensa um pouco enquanto é tempo, E aceita Jesus como seu salvador. Jesus em breve pra buscar o povo seu, Jesus em breve pra buscar o povo seu, E agora eu te pergunto, E agora eu te pergunto meu amigo, Por qual razão você não se arrependeu? Pensa um pouco e aceita Jesus Cristo, Ele perdoa todos os pecados seus, Porque na Bíblia está escrito, Porque na Bíblia está escrito a seu respeito, Que te arrepende e te convida ao nosso Deus. Muito breve a trombeta vão tocar, E Jesus que sua igreja levará. Oh meu amigo tu não fica descuidado, É muito triste para os que vão ficar. Oh meu amigo vem clamar aos pés em Deus, Arrependido de todos os pecados seus, É última hora tem a peça para crer, Jesus te chama para os caminhos seus, Ele foi preparar nossa morada, Lá no céu onde está o trono seu, Contemplarei na tua paz eternamente, Que maravilha este é o teu jeito meu. Muito breve a trombeta vão tocar, E Jesus que sua igreja levará. Oh meu amigo tu não fica descuidado, É muito triste para os que vão ficar. Muito breve a trombeta vão tocar, E Jesus que sua igreja levará. Oh meu amigo tu não fica descuidado, É muito triste para os que vão ficar. Oh meu amigo tu não fica descuidado, É muito triste para os que vão ficar. Aquele refúgio que livrou do dilúvio, Foi justo Noé. Simboliza Jesus que salva e conduza, Quando lhe quer. Os que não entraram, De fora ficaram, Em grande lamento. E o povo afogando, Todos perecendo, Em triste tormento. E a arca subindo, E a arca subindo, Subindo, Ela estava subindo, E o povo chorando, Chamando e gritando, E a Noé chamando, E a arca subindo, E a arca subindo, E o povo chorando, E o povo chorando, Chamando e gritando, E a arca subindo, De fora ficaram, E a arca subindo, A arque é o exemplo Para os fins dos tempos Que está chegando Que avisa os antigos De todos os perigos É o que está me santo É o Deus amado Que temos falado E vocês o mando Mas muito breve na nuvem O Senhor Jesus estará Chamando E a igreja subindo, subindo Ela estará subindo E os crentes cantando Aleluia e glória Com grande vitória Estará subindo E os crentes cantando Aleluia e glória Com grande vitória Estará subindo Eu te amo Jesus E sei que Ele ama Porque estava perdido E o Senhor E o Senhor me achou E o Senhor me achou Me tirou das trevas E na luz colocou E o meu pecado E o Senhor me achou 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 Eu te amo E o Senhor me achou E o Senhor me achou E o Senhor me achou Eu te amo, Jesus, e a ti louvarei Com alegria e com todo fervor Que bom receber minha linda coroa Que lá no céu lhe dará o Senhor Jesus, Jesus, Jesus Tu és o meu cano e Senhor Jesus, Jesus, Jesus Tu és o meu mestre, meu salvador A igreja do passado Desta glória diferente Vicia em simplicidade E ainda mais temente Ela tinha mais amor Era mais perseverante A igreja do passado Era um verdadeiro presente A igreja não tinha orgulho E nem tinha vaidade Vestia honestamente E tinha mais humildade Cheia do Espírito Santo Vivia em fidelidade Não vivia murmurando Era um crente de verdade A igreja do passado Nos traz recordação De como ela vivia Em jejum e oração Cheia do poder de Deus Em perfeita união Pelo exemplo dessa igreja Tinha muita aceitação A igreja atual Cheia muito a desejar A doutrina e os bons costumes Já se pensam em deixar Tudo agora é comum Mas Deus não pode mudar Só a igreja verdadeira Lá no céu pode entrar Só a igreja verdadeira Lá no céu pode entrar Jesus é mestre Ele é senhor Não adianta você Ele é senhor A igreja conta ele como o mundo Que a nossa alma pode salvar Os sacrifícios aqui no calvário Ele fez é por nos amar O que basta é você crer Para seus pecados Ele é perdoar Jesus já foi preparar lugar Na linda cidade que está além Não adianta você rejeitar Que sem Jesus não somos ninguém Jesus morreu pelos meus pecados Ele morreu pelo seu também Aceita ele como salvador E vamos juntos pra Jerusalém Jesus é o filho de Deus E o seu nome temos confessar Toda honra, louvores e glória Ao Senhor Jesus precisamos dar Ele quer seu arrependimento Depois vai te preparar E no dia da sua vida Nós vamos todos com ele morar Jesus já foi preparar lugar Na linda cidade que está além Não adianta você rejeitar Que sem Jesus não somos ninguém Jesus morreu pelos meus pecados Ele morreu pelo seu também Aceita ele como salvador E vamos juntos pra Jerusalém Lá em Berém da Judéia Terra de intimação Lá nasceu um filho de Deus O autor da redenção E lá na cruz do Calvário Houve a consumação Jesus derramou seu sangue Jesus derramou seu sangue Pra nos dar a salvação Jesus derramou seu sangue Eringirus, rei de todas as Allah Jesus derramou-se Jesus derramou-se Jesus derramou-se Jesus derramou-se Todos os teus pecados não terá reforgação Porque Ele é poderoso para te dar o perdão Pelo seu arrependimento tu terás a salvação Ele quer te libertar e te livrar da condenação E na vida de Jesus não sofrerá tribulação Nosso Senhor Jesus Cristo nos dará consolação Feliz quem participar da primeira ressurreição Pra morar no Salvador na Celeste e a mansão Canta louvores a Deus e ao Cristo da salvação Na Nova Jerusalém é a cidade inicial